Segue mais aumentativos e alguns substantivos. O aumentativo de beijo é beijoca. O aumentativo de coração é coraçaço. O aumentativo de mamão é mamonaço. O aumentativo de pedra é pedregulho. O aumentativo de lenço é lensalho. O aumentativo de navio é naviarra. O aumentativo de livro é livróreo. O aumentativo de barba é barbaça. O aumentativo de bala é balaço. E o aumentativo de ave é avejão. Sabia dessa? Se não, salva e compartilha com os amigos.